Unida pelo esporte, o pai, um ex-lutador, atual técnico da seleção brasileira, melhor treinador da modalidade em 2012. Eli Pereira é uma fera do kickboxing e esteve em Uberlândia neste final de semana ministrando um seminário para os lutadores locais. Experiência e técnica refinada para as próximas gerações. Primeiro é um prazer poder estar falando com uma emissora tão profunda que está aí apoiando a gente no esporte. É a primeira vez que a gente está podendo comparecer aqui e trazer um pouco da nossa experiência, desse legado grande que a Elique Kickbox tem dentro do mercado de luta. Eu como mestre de kickboxing, com 36 anos de luta aí, para mim é um prazer poder estar recebendo a rapaziada. Eu sei que nesse meio tem vários professores também e a gente não veio aqui ensinar. Na verdade a gente veio trazer algumas técnicas, algumas coisas que têm dado certo dentro da nossa escola e a gente vai passar isso aí para frente. E provavelmente vamos sair daqui também aprendendo alguma coisa com a galera. O filho de Eli é o lutador Tiago Michel, que assim como o pai, é um especialista no combate em pé, além de praticar o MMA, artes marciais mistas. Eleito o melhor kickboxer de 2012, Tiago é campeão do evento It's Showtime e contratado do Bellator, o segundo evento mais importante do mundo de MMA. Trazer um pouco desses conhecimentos e a bagagem em lutas internacionais é o que motivou a presença do campeão na cidade. Ano passado eu ganhei o It's Showtime, que foi a primeira etapa It's Showtime do Brasil. Lutei contra o holandês duríssimo, tive uma vitória excelente lá. Sou atleta do Bellator, contratado pelo Bellator, um evento que hoje é um evento que está crescendo demais. Ele está um pouco atrás do UFC, mas está chegando, está encostando, espero que chegue. A gente abraça demais o kickboxing, a gente quer ver ele lá em cima, ele crescendo cada vez mais. Para ser sincero, eu queria ver o kickboxing até ultrapassar o MMA. Eu amo kickboxing de paixão. Para o presidente da Confederação Mineira de Kickboxing, o seminário é uma oportunidade de elevar o nível da modalidade em Uberlândia. A intenção é trazer essas pessoas, são atletas de bagagem internacional, para trazer novas experiências aos nossos atletas. A gente está preparando o pessoal para o mineiro, o mineiro que é seletivo para o brasileiro, brasileiro que é seletivo para o mundial. Então, nós precisamos de muita experiência internacional e eles têm tudo isso. Ao total, 60 lutadores vivenciaram os treinamentos na prática. O seminário mostrou também a iniciação no mundo das lutas para os jovens alunos, diferenciando o combate da violência. Hoje eu sei da dificuldade, eu sei o que um atleta precisa para poder realmente estar dentro do ringue e desempenhar. São vários fatores, a gente tem um trabalho psicológico, tem que ter um trabalho nutricional, não é só treinar. E a gente, com um pouquinho da experiência de luta e mais esse lado com essa bagagem, a gente realmente dá para dar esse suporte para a nossa seleção, para a nossa equipe. E é sempre um prazer poder somar e eu fico realmente muito feliz, não só com o título, mas com a possibilidade de estar passando um pouco dessa experiência minha para frente. Obrigado. 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 Obrigado.